What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vocês devem ter visto que eu estreei um grupo de vinhetas novas só trocando o som e elas já falam o what. Eu não preciso ficar falando o what. Eu sou o Vlad Oliver. Eu gostaria de limar esse what porque é redundante, né? Então, eu sou o Vlad Oliver e a partir de agora eles falam o what por mim. Bom, eu estou no Substance Painter e no Substance Painter a gente precisa trazer a nossa bonequinha. Vejam, como é que a gente faz isso? Eu, sinceramente, eu já ia mostrar. Eu já fiz isso aqui, já estava começando a parte de esbruche dessa porra aqui, mas eu vou resolver fazer desde o começo, que é para as pessoas entenderem quais são os processos. Esse processo aqui é muito protocolar, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que vir aqui e dar um 4096, Open Gel, Select e vamos buscar quem é a nossa bonequinha. Nossa bonequinha chama-se Tracy Human Yudin. Aqui está ela, uma vez feito. Aqui estamos. E traremos eu aqui e a gente tem uma coisa especial. Onde é que ela está? Não está aqui. Mas, ah, eu nem precisei fazer, cara. Mas caso eu precisasse, é o seguinte. Se eu dou um File, um Open New aqui, eu precisaria marcar isso aqui. Use UV Tile Workflow. Use Tile Beans. Cannot be changed later. Ou seja, isso aqui não pode ser mudado se você não apertar essa porrinha aqui, cara. Se você não apertar essa porrinha aqui, ele não faz Yudin e você se ferrou, ok? Então, vejam, aconteceu uma coisa meia louca aqui, mas eu queria que acontecesse para a gente poder se entender. Vejam, o Body Nails, ele tem vários materiais. Glass Tratado, que é o material da plica aqui, da aguinha, do olho. Skin Materialized. Na verdade, eu quero esse Skin Materialized. Isso aqui é que é o importante. Que é onde estão as nossas Yudins, efetivamente. Os outros têm Yudin também. Mas cada um tem uma textura diferente ali. Depois eu preciso acertar isso aqui. Na princípio, não deveria nem fazer nada disso. Bom, o que é que eu preciso fazer? Se vocês lembrarem, a primeira coisa que eu tenho que vir aqui é nesse Skin Materialized. Não vai adiantar nada. O Name está Skin Materialized. Mas, se eu der um Bake Mesh Maps aqui, ele vai fazer em tudo quanto é lugar, ok? Ele vai fazer Bake de todos os materiais que ele viu aqui. Ele está com quatro materiais e quatro texturas. E as texturas não estão correlatas ao material. Veja, o Neios está na opção quatro. O Glass Tratado está na opção um. E assim por diante. É uma bagunça aqui. Eu fiz essa bagunça. Fui eu que fiz. Isso aqui, Material 2, é isso aqui. É porque, como vocês estão vendo aqui, eu não pinto as calças dela. Porque as calças fazem parte de um outro material. Isso aqui a gente tem que ter em mente quando for fazer isso, cara. Se quiser, tem que limpar lá no Blender para deixar ela peladinha mesmo, efetivamente, para você trabalhar em tudo. Mas, não importa. Era isso que eu queria fazer. Eu só queria demonstrar para vocês. Bom, outra coisa que dá problema. Eu não fiz o Bake Mesh Maps, que vai demorar. Mas, eu posso trazer um troço já feito. A primeira coisa que você precisa fazer aqui, veja. Eu vou dar um Save As. 3C Human 01 Test. Porque eu já salvei o 3C Human. Então, eu estou com um 3C Human salvo. E agora, eu posso vir aqui ao Project. E no Project, eu posso chamar as texturas que faltam. Ou seja, faltam mesmo? Faltam texturas aqui, né? Onde é que elas estão? Bate Lata, Staff 3C, 3C Human. Aqui estão elas. Eu, inclusive, eu fiz o seguinte. Eu tive um grande problema. Porque eu fui salvar. Eu vou até fazer esse teste agora para a gente ver aqui. Como vocês estão vendo, a visualização disso aqui é uma bosta, né? Quando você... Eu não sei. Eu quero ver o que é JPEG. 3C Udin. Essas texturas aqui. Eu tenho. Eu salvei em PNG. Então, eu vou chamar o PNG. Vou ver se ele abre o PNG. Isso aqui é uma cafuzão, cara. Trici. Vamos chamá-lo aqui. Vejam. Agora, eu posso chamar isso aqui de texture, 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 texture. E só é possível salvar no meu project porque eu, como vocês viram, eu salvei o projeto. Se eu não salvasse, ele não aparecia essa opção e você perde essas texturas. Prestem atenção nisso, que isso aqui é outra pegadinha do Substance Painter, ok? Bom, outra coisa. A gente vai vir aqui. Lembre-se. Faz de conta que eu fiz o Bake Mesh Maps, ok? E eu estou com esse número aqui. Isso aqui me confundiu o cérebro, cara. Eu fui procurar por que ele não abre uma textura PNG. Mas, aconteceu o seguinte. Quando eu peguei e transformei ela em JPEG, em JPEG, e deu esse mesmo número. Então, provavelmente, isso aqui não é um problema. Mas eu vou descobrir se é ou não. Então, a gente vem aqui e dá um add a few layer, ok? A add a few layer vai demorar porque ele está abrindo em cima de uma UDIN. Ou seja, ele vai abrir quatro módulos para te mostrar. E você vem aqui, base color. Vamos ver se ele faz. Veja, ele está fazendo. Se ele fizer, puxa, ele coloca todo mundo. E ele coloca certo, como vocês estão vendo. Eu não sei o que é essa bola preta aqui, cara. Eu vou precisar descobrir o que eu mapeei errado aqui. Porque esta bola preta aqui está me assustando, cara. Vai ver que ela tem em algum lugar a bolinha preta. Eu não sei aonde. Bom, o que acontece é o seguinte. Aqui está a textura dela. Vamos deixar ela de costinha aqui. Aqui, de novo, eu não quero ter problemas com o nosso amigo YouTube. Aqui está. Vejam. Eu tenho esses probleminhas. Como é que esses probleminhas são resolvidos? Resolvíveis? Eles são resolvidos? É possível resolvê-los? É possível. Como é que se faz isso? Vem aqui, paint layer. Chama um paint layer. Pass through. Ok? E aqui eu vou pegar essa ferramentinha aqui. E vejam só. Não quero muito aqui. Vejam só. Aqui eu começo a ajustar. Aqui, vamos ver. Isso aqui é muito sutil. Ok? E eu quero fazer pequeno. Não quero fazer muito grande. Não quero fazer um brush muito grande aqui. Porque eu quero que seja sutil essa passagem também. Como vocês estão vendo. Ok? Vejam só. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo que eu vou fazendo as fusões. As devidas fusões. Aqui, vejam só. E isso aqui vai sumindo. Vai passando de um lado para o outro aqui. Eu vou desmanchando lentamente. Vejam só. Ok? E isto vai fazendo tudo ficar igualzinho. Era isso que eu queria desde o começo. Ok? Que a nossa bonequinha não tivesse essas costuras aqui. Vejam só. Costuras. Que eu vou precisar tirar uma a uma. Ah, não é aqui, meu amigo. Não é esse aqui. Ah, é aqui. Aqui. Eu quero tirar esse aqui. E assim por diante. Ok? Bom. Depois de feito isso aqui. Aí vocês vão falar. Cara, pô. Não sei o que. Não sei o que lá. Bom, já mostrei como é que se faz. Agora vamos dar um recent. E vamos abrir o tree human. Discarda. Eu nem quero salvar isso aqui. Posso dar um save. Pronto. Vai. Está feito aqui. Vocês sabem que tem isso aqui. Só que é exatamente a mesma coisa que eu fiz na boneca que eu vou trazer agora para vocês verem. Ok? Bom. O que que é? A mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão de senseis. Aqui está ela. Aqui está o Yudin dela. Só que ela está no body nails, né? No body nails eu nunca vou achar. Aqui está. E vejam. Aí vocês vão ver assim. Nossa, cara. Essa pele tem uma pele diferente aqui e tal. Realmente tem. Por quê? Porque eu fiz o bake. E o bake chamou aquelas um milhão de texturas. Vejam só. Height, por exemplo. Tipo, eu tenho as devidas height, roughness. Eu tenho as devidas texturas. Normal. Aham. Não tem muito. Isso lá te chama curvature. Ambiente oclusivo. Aqui está. Isso aqui é interessante, né, cara? Ambiente oclusivo. Eu gosto. Tickness. Vejam só. Ok? Essas coisas vão ser utilizadas no devido tempo. Ok? Para a gente fazer todos os ajustes que a gente precisa fazer. Ou seja, aqui começa para valer a texturização e o acabamento da trice. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.